Não perca no Balanço Geral, a greve dos professores da rede municipal em Natal, a chuva que cai sobre a cidade e que os especialistas dizem sobre o temporal que todo mundo tá falando. Você vai ver a confusão no clássico Potiguari-Baraunas e a vitória do América sobre o ABC e tudo sobre os shows de Natal no Music Fest na Arena das Dunas. Isso e muito mais ao meio-dia no Balanço Geral.